Daqui a pouquinho, agora é hora do quadro Seus Direitos e o assunto de hoje é financiamento imobiliário. E quem vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto é a economista Bruna Fulaneto. Boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda a ver mais. Boa tarde, muito obrigada. A gente tem acompanhado várias notícias de que há alguns financiamentos, algumas linhas mais acessíveis agora para o financiamento imobiliário. Mas a gente ainda vem de um período instável de economia, um período tanto da economia quanto política no Brasil. É um bom momento para se investir em imóveis? Em imóveis hoje. Então, boa tarde a todos. Veja, quando se fala em financiamento imobiliário, nós temos algumas ponderações importantes a serem feitas. Para que eu quero esse imóvel? É para mim morar? É um imóvel que eu estou comprando para investir? É uma renda que eu quero no futuro estar recebendo um aluguel dessa renda? Então, isso ainda é muito importante a gente ter muito claro em nossa mente os objetivos desse imóvel. Então, veja, nós estamos falando de uma taxa de juros aí, Selic, que está regendo a economia em torno de 6,5% e há previsões de baixa ainda. E o juro dos imóveis ainda não baixou na mesma proporção que a taxa de juros. Então, nós tivemos uma movimentação aí da Caixa Econômica Federal nos últimos dias, nos dizendo, reduzindo um pouquinho a taxa dos juros e aumentando também a porcentagem dos financiamentos, mas ainda não se equipara a isso. Então, se eu estou residindo de aluguel e eu acho que o valor do aluguel dá o valor da prestação e que eu posso estar pagando um imóvel para mim, é interessante. É interessante sim. Por outro lado, se eu estou querendo fazer um investimento, aí eu tenho que analisar um pouco melhor do que isso. Porque as formas de ganho com um investimento imobiliário é o quê? Comprando barato o imóvel, ele valorizando e eu vendendo mais caro, que ainda nós não podemos dizer que isso seja possível, por quê? Nós temos um estoque de imóvel grande ainda na nossa região, nossa cidade, então, para mim, baixar o valor tem que ter muita demanda para compensar essa oferta que está tendo. E também, essa valorização do tempo tem que ser pensada, porque às vezes é só a própria inflação que vai corrigindo o ano aumenta e eu acho que eu ganhei dinheiro com isso, mas não. Quando eu faço o cálculo da inflação, acaba ficando elas por elas. Com certeza. Você falou aí algo importante, que é o da casa própria. Muita gente busca o primeiro imóvel, enfim, o imóvel, família aumentando, essas coisas, e aí eu vou pensar assim, se eu gasto R$ 800 de aluguel, por que eu não financio um apartamento e que esses R$ 800 eu pago a parcela do apartamento? Mas aí vem um ponto bem importante, quanto da minha renda eu posso comprometer quando eu vou comprar um imóvel? Então, isso já é regra na Caixa, na Caixa Econômica, que é o banco que a gente mais fala em termos de habitação, mas não tem só a Caixa, tem outras instituições que têm ofertado linhas de crédito bem atrativa. 30% da renda bruta familiar mensal é o que eu posso estar comprometendo numa parcela, então, para o meu financiamento de imóvel. De imóvel, né? Isso. Gente, quero chamar o pessoal de casa, porque você aí de casa pode participar, viver mais aqui conosco. Se você está pensando em investir em imóveis, ou até mesmo comprar o imóvel para você, para a sua família, família aumentando, enfim, quer uma casa maior, quer um apartamento melhor, ou quer comprar o primeiro imóvel, manda o teu WhatsApp para cá, o número 984052073, participa com a gente. Quero mandar um abraço para a Ilaí, a Laídes, que já está acompanhando aqui com a gente, obrigada. E um abraço também para o Jean, que está acompanhando o Ver Mais aqui com a gente. Se você tem alguma pergunta sobre financiamento imobiliário, então, você pode enviar aqui para a gente no Ver Mais também. Agora, Bruna, seguindo falando sobre esses financiamentos, a Caixa, ela, então, anunciou essa baixa nos juros. Isso pode aquecer agora um pouco mais o mercado? Pode, com certeza, né? Então, ela teve uma redução aí em torno de 1,25% aí nos juros mínimos, né? De 10,25% para sobrar 9%, no sistema financeiro habitacional e no sistema de financiamento imobiliário, que são duas linhas diferentes, assim, que você tem para se enquadrar, né? Na Caixa, também teve uma redução de mais ou menos essa porcentagem. Então, pode sim estar voltando a aquecer. Por outro lado, nós temos uma outra situação que pode fazer com que isso aconteça de forma mais lenta, que é o nível de endividamento das famílias hoje, né? Então, a Caixa pode baixar o juro? Pode, já baixou, aumentou a porcentagem, inclusive, de financiamento do imóvel usado de 50% com a super 70%. Mas o nível de endividamento ainda continua alto na nossa região e isso pode fazer com que dificulte a tomada de crédito. Então, eu vou buscar o crédito na Caixa? Tem, tem. A taxa está interessante? Tá. Mas a concessão pode ser prejudicada. Com certeza. E aí você pega e olha, por exemplo, você falou de um ponto importante, o endividamento do brasileiro, né? O endividamento do brasileiro é difícil de baixar, né? Os números no decorrer dos anos. O brasileiro parece que é assim. Eu não tenho dinheiro para comprar agora, mas eu posso comprar e posso parcelar. Agora, já fugindo um pouco do assunto de compra e investimento imobiliário, mas é um comportamento que o brasileiro, você como economista, eu sei que sempre dá essas dicas nas matérias que a gente faz aqui na RIC TV, que tem que ter mais pezinho no chão. Com certeza, com certeza. É cultural isso, né? No Brasil, o crédito. Então, tem que ter um cuidado enorme nisso, porque depois você acaba tendo que sacrificar aquisições que você fez, né? Que te trazem um certo conforto para quitar dívidas, né? Então, às vezes, fiz tanta dívida, tenho que vender o meu carro para poder pagar essas dívidas. E aí, eu fico sem esse bem, né? Que facilitava o meu dia a dia. Então, tem que ter, sim, um certo cuidado. De forma alguma, né? Cartão de crédito, cheque especial, porque as taxas ainda estão muito altas. A gente já viu uma sinalização do cheque especial agora para o mês de junho ou julho, que os bancos vão ter que estar ofertando uma outra modalidade de crédito mensalmente para quem utiliza o cheque especial por um tempo contínuo aí, né? Acho que, se eu não me engano, é mais que sete dias no mês. Então, tem uma sinalização, mas ainda tem muito a que crescer nesse sentido. Com certeza.